Olá galera, beleza? Tamo com mais um vídeo. Ah, eu tô acostumado, galera. Antigamente eu fazia vídeo, mas aí o YouTube bugou e saiu tudo, saiu tudo. Pra quem não sabia, meu canal era... Caramba, eu esqueci agora. Eu tenho que falar aí com meu tio, que eu fazia vídeo de jogos de carro, assim, de computador. Aí, só que aí o YouTube bugou, teve que atualizar aí e bugou, galera, e meu canal sumiu. O canal sumiu do YouTube. E, galera, eu tô com o Kaique, mas ele não tá jogando porque o telefone dele bugou. Não sei. Fala aí, galera, quem fala é o Kaique Gamer com mais um vídeo. Ah, doente. Ai, ai, pelo amor de Deus. Eu tô nem um surto, é um cara aqui, mas um vídeo é esse. Se inscreve aí no meu canal, galera. Vou botar aí nos comentários, o canal. Mas aí, ele vai botar aí nos comentários. Ih, tá todo mundo confundindo. Caraca, o que já tá fazendo, que criou um novo canal, falou que tava com mais um vídeo. Outro que tava falando que... Coisa aí, eu tô todo confuso. Pelo amor de Deus. Galera, eu tô pagando 152 coisas pra ver se libera espaço por muito bagulho. Porque eu não tava conseguindo gravar. A merda é essa, é quebrar madeira. Não, a propaganda é chata, velho. Propaganda é chata. Galera, de vez em quando vai aparecer propaganda, mas não usa por isso não. Porque não é o Minecraft verdadeiro, é o Mastercraft. É o único que a gente conseguiu achar. Eu tô entendendo o Mag não. Não é o seu cachorro, né? Não é o seu cachorro. É. Ela é o quê? É um hotvary? O que que é isso? É o notebook. Ah, tá. Pronto. Bora, eu botei. Eu botei que é o Mastercraft. Entra aí, filho. Botei. Eu tô quebrando madeira também. Eu tô com seis de madeira. Cadê você? Vem cá. Mano, não apareceu aqui não, tô falando tudo. Cacinha, tô te vendo. Aonde, filho? Eu tô pra trás. Pra lá. Pra isso. Tá me tirando? Ah lá, tô lá. De Goku. Golu. Golu. Seve a novo. Ah, eu vou tirar a madeira pra tu faz. Galera, de vez em quando vocês vão me confundir, coisa e tal. Mas relaxa que eu tô... Ô, Thales, vou te dar aqui madeira pra tu fazer as coisas. Sim, tu tem... Eu tenho madeira aqui. Não é mais madeira. Ó, faz picareta pra minerar e... Mano, eu não tô conseguindo. Eu preciso de cabo. Agora aí, eu preciso de fazer. Seu merda. Não tá aparecendo aqui pra mim. Ô, seu burro pra caralho. Tô com a craft... Por que que tu fez até a craft table, mano? Eu não fiz até a craft table, tá me tirando. Faz sim. Agora faz graveto. E mais uma picareta. Não, eu tenho encheada, caralho. Tem como eu fazer duas picareta. Não, mas só um. Só você que vai minerar. Eu vou pegar madeira. Tá, mano. Pegar muita madeira. Mas eu vou ficar com... Eu criei duas. Se a outra acabar, aí tem mais uma. Mas tu pega, tipo... Eita, mano. Pega... E burro. Oi. Você vai ter que tomar um bar. Tá. Você vai ter que tomar um bar. Você vai ter que tomar um bar. Não. Não. Para. 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 Passinho assim daqui. Tá, mas olha só. Tá. Quando o copo sair, você vai. Tá. Galera, eu fiquei um pouquinho parado aqui. Mas é porque minha mãe foi falar um negócio aqui. É porque eu tô numa festa. Eu vou dormir na casa da minha tia. Entendeu? Eu vou dormir na casa da minha tia. Mano, eu não tô encontrando coisa pra minerar. Pê. Deixa o casal acabar um buraco. E pegar a picareta que tu macha pedra e tudo. Não, mano. Eu tô querendo um buraco aqui pra coisa. Que aí vai gastar muito no negócio. Aí o pra filho já... Vem cá, vem cá. Ah, não, não, não. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu andando aqui, quando você não tava, eu achei um buraco... Ah, achei, 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 achei. Mano, tem muita... Tem muita... É pedra, né? Tem muita pedra aqui. É tão sucesso que eu fazia uma escadinha. Mano, que merda que eu fiz. Não era pra ter quebrado o começo, mano. Vem, tô com muita fome. Vou comer carne crua mesmo. Sério? Tem muita fome. Olha isso. Olha a minha. Aqui. Vem, só deu um. Só deu um. Só deu um, velho. Que é a carne. Não. Não, não come essa carne. Pega algumas pedras aí, rápido. Mano, eu preciso... Sabe o que que eu preciso? Preciso de tocha pra entrar lá dentro. Pega uma madeira aí, faz uma fornalha, pega madeira e esquenta a comida. Fornalha de madeira? É feta. Fornalha de pedra. Não, pega madeira pra fazer carvão vegetal. Não, eu pego uma... Eu tenho doce madeira aqui, dá pra esquentar o frango aqui e o coisa aqui. Pô, eu tô meio assusto aí com a ovelha. Mano, tipo, pra casa é chato, velho. Até a ovelha. Saco. Ovelha, ovelha. É que nós temos que matar a ovelha. Galera, eu tô com a voz meio ruim. É que teve esses dias que a gente foi num show. E eu e meu amigo parceiro aqui, Caíque. Tu saiu? Meu bagulho sai sem querer. Ah, tá. Eu acho. É porque apareceu aqui pra mim, mano. Eu tava matando a... Na hora que vai ter o porco. Ih, mano, travou. Tô travando. O porco não deixou carne. Ah, voltou, voltou. Voltou, voltou. Voltou normal, voltou. Oi? O porco não... O porco não deixou carne. Mano, olha isso, galera. Eu tenho que te mostrar o que tem nesse Minecraft. Caíque, me fala onde que tem um porco aqui. Vem onde que eu tô, tem um porco. Cadê? Cadê você? Aqui, ó. Tô aqui, ó. Vem pra cá. Ah, tá. Eu tô te vendo. Achei, achei, achei. Tô vendo seu nick. Tá aqui, ó. Mostra pra galera esse bagulho. Galera, o porco tem cabeça de diamante. Mas olha só que incrível, galera. Você bate nele... Eita, foi mal caí. Não vem o negócio, ó, galera. Pode até ver, ó. Não vem. Não vem o negócio. Ô, viado. Porque tu me tirou muita vida. Ah, tá. Foi mal. Calma, eu te pego aqui. Não é carrinho de porco. Eu tô te dando. Aliquinha, vai, vai. Vem até a coisa. Aliquinha, vai. Aliquinha, tá soltando. Galera, pra quem não sabe, o meu boneco é o DJ Marshmello. Quem não sabe quem é o DJ Marshmello, galera, é só botar aí, ó. DJ Marshmello. Ele é legalzinho, galera. É do Free Fire. Que ele funciona Free Fire. O Free Fire tá me tirando? É do Fortnite. É do Fortnite. Fortnite tem DJ Marshmello. Mano, tá ficando escuro. Nós vai ter que fazer uma casa aqui, velho. Também acho. Eu tô com doze madeira. Te dou, tu pega mais madeira e tu faz. De madeira mesmo. Ou então faz de terra. Vem cá, Pedra. Vem cá. Tem pedra? Tem um pouquinho. Tem quantas? Porque propaganda é chata, mano. Não tem como fazer vídeo com o quanto. Tem propaganda não. Só tem quatorze. Não dá, tudo. Vou fazer uma picareta de pedra e uma fornalha pra esquentar a nossa comida pra gente comer. Mano, a gente tem que fazer rápido. Ó, já tá ficando escuro. Já tá escuro, quer dizer. Fornalha, se a minha outra conta não tivesse coisa, tinha a casa pronta porque quem tava jogando é a minha irmã e ela botou no... Mano, tem os lendem aqui. Tem os lendem aqui, mano. Vai. Então vamos lá. Pronto. Vem, tem os lendem ali. Enderman, seu burro. Vou fazer uma espada pra nós. Vou fazer uma espada pra nós. Ah! Mano! Entra atrás de mim. Entra atrás de mim, hein. Entra atrás de mim. Entra atrás de mim. Tem duas espadas. Que bosta! Ah! Mano, eu morri, mano. Anda, 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 anda. Tá, mano. Ele tá chamando já pra mamãe. Matei, seu moleque. Mano, eu vou pausar o vídeo. Gostei o vídeo.